Aí ó, isso aqui é uma pecinha aqui, a carenagem da minha moto, Crossa. Eu já soltei, vou mostrar pra vocês a peça que eu já fiz. Aí ó, envelopei. Agora eu vou envelopar a outra. Minha moto tá toda envelopada. Agora eu vou envelopar essa outra aqui. Comprei na, ai caramba, na Shopee, esse rolo aqui, tem dois metros de comprimento com setenta de largura. Consegui envelopar a minha moto toda. Gastei aqui quarenta reais de filme envelope, né? Preto fosco. Agora eu vou fazer, depois vou mostrar a moto toda, como é que tá. Agora eu vou fazer aqui. Se a gente se encara e esse tu mandar fazer, só preciso de um soprador térmico, né? Um estiletezinho e uma... Qual é o nome disso aqui? Eu esqueci o nome desse negocinho aqui. A gente usa pra poder esticar, né? Qual é o seu nome? Porque eu não trabalho com isso. Na verdade, eu tô fazendo a minha moto pra poder evitar gasto, né? Então vamos lá. Vou fazendo aos pouquinhos e vocês vão vendo. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, abre o chão. Fando sozinho aqui, tá vendo? Como essa peça aqui é uma peça aberta, porra, a gente podava medir assim, a gente vai gastar muito material. Entendeu? O que eu vou fazer? Vou botar assim. Faço um lado. Aqui, no meio aqui, vai entrar o corte pra poder rolar a emenda. Vocês nem vão ver a emenda. Vai ver só. Boto de ladinho aqui. Eu vou cortar aqui o tamanho aqui assim, ó. Do que eu vou gastar aqui desse lado, de um lado da peça. Depois faço ao contrário. Vamos lá. Aí. Aí cortei esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço eu consigo envelopar esse lado. Vou cortar um outro pedaço. Do outro lado. Vou segurar como é que fica maneiro. Já coloquei em cima da peça, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai do interior pras pontas. Tem que ser feito assim. A gente vai fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Meu Deus do céu. Filmar e fazer é complicado. Sozinho. Interior pras pontas, ó. Faz de dentro. Pode vim com a mão. Segura a peça aqui, ó. Tem uns buraquinhos. Você não faz não, tá? O próprio parafuso vai entrar aí e vai resolver esse problema. Vamos fazer aqui. Vim ter de outro pras pontas. Desculpa aí. Qualquer jeito que eu tô fazendo, que eu tô sem... Eu não tenho apoio pra poder prender o celular. Coloquei já a parte... Coloquei a parte... Coloquei a parte... Coloquei a parte... Vamos lá. Ó, já fiz... Deixa eu baixar a televisão. Tá, ó. Já fiz essa parte interna aqui. Tá vendo? Centro. Agora eu vou pro acabamento pras laterais. Vamos lá. Tirando aqui o soprador. Tirando aqui o soprador. Não bota diretamente um tempo na peça, não. Passou. Foi. Deixa no chãozinho aqui. Você vai esticar. E entra. Ó. Estica. E entra. Estica. E entra. O tempo todo. Passando a mão assim, ó. Pra poder... Não deixar... Bolha na peça. Aí quando tu vê que... Não vai mais... O plástico... Tu vem. De longe. O plástico... Ele cede... Você... No caixa. Ó. Não já tá ficando. Se você não ver. Tá vendo? Às vezes ele vai embolar o papel assim. Mas... Tá preocupado não com isso aqui. Ele não perde a cola não. Você vai abrindo aqui. Ó. Com todo cuidado. Tá. Aí tá tudo enrugadinho, né? A gente vai pegar o soprador de longe. Tá. De longe. Já fui. Estica. 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 E prende. Vou tirar a parte de cima aqui, ó. Solto. Ele está enrugado. Solto. Pega o soprador. A parte mais incrível aqui, é que vai chegar momentos aqui, que ele vai ter um... Os acabamentos, né? E aí, ó. O próprio... O próprio papel, o plástico. Ele vai tomando forma da peça, cara. Ele vai tomando forma da peça. Incrível. Ó. Tá vendo aqui, ó. Já foi tudo, precisamente. Aí, esses acabamentos vêm aqui do lado, aqui. Vem aqui, ó. Amoreço. O plástico. E, ó. Desenco. O que que eu vou fazer aqui, agora? Faz o estilete aqui, ó. 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 Eu vou botar no padrão. Ó. Ó. Cara, não tenho visto essa cabeça, não. Aprendi a fazer isso aqui uma vez, hein, olhando. Onde der a bolha, não passa um pouquinho de nada. O nosso maior erro aqui, ó, é aquecer demais o plástico. Ele não pode receber muito calor. O que o bem não fica aí, ó. É, tá quase pronta, já. Tá fazendo um ladinho, ó. É, tá quase pronta, já, 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 um pouquinho o papel do plástico e fica flexível você consegue fazer esse acabamento você pode também cortando o excesso do plástico se a gente corta ela fica muito plástica achando que poderia ter feito a peça toda eu acho que não ficaria legal vou fazendo assim eu acho que fica melhor quase pronto esse lado aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou vir cortando o excesso vocês vão ver como é que mais ou menos ficou essa brincadeira aqui aí amados um lado foi feito já vocês estão vendo não sei se eu consigo ver direitinho um lado foi feito agora eu vou fazer o outro vou fazer o outro lado bora aí amados não sou profissional mas aí ó fiz o envelopamento da peça tá vendo vou botar lá na moto vocês vão ver como é que vai ficar envelopadinho deixa eu pegar outra peça aqui aí preto fosco comprei na chopeia esse rolo de adesivo vou colocar na moto assim como é que ficou a moto toda toda envelopada tema gossip ó ó ó e ó ó ó ó ó ó ó ó ó